Essa madrugada de sábado para domingo, a polícia militar foi acionada e informações davam conta de um possível roubo em um posto de combustível em São João do Manhã Sul. E logo após ser acionado por esse roubo, chegou a informação de que havia ocorrido ali na entrada do patrimônio alguns disparos de arma de fogo. De imediato, a equipe de São João, CPU, tático móvel, deslocaram para o local, onde no patrimônio já depararam com o corpo caído ao solo. Nós fomos até o posto de gasolina para tentar obter maiores informações e ficamos sabendo que uma motocicleta ocupada com dois indivíduos havia abastecido e saído sem pagar. Nisso, um cliente do posto, ao verificar essa situação, saiu no intuito de localizar esse motociclista, mais o garupa, e conseguiu localizá-lo aí na entrada do patrimônio. Nós verificamos, assim que chegou no patrimônio, que esse corpo se tratava do cliente lá do posto que estava abastecendo o momento do roubo ocorrido. Com isso, buscamos maiores informações e ficamos sabendo que, com esse cliente do posto, ainda havia uma segunda pessoa, que era uma mulher, que foi localizada posteriormente no pronto-socorro da cidade de São João. Ao fazer contato com essa mulher no pronto-socorro, veio a notícia de que havia um veículo Corolla acidentado na BR-116. As equipes deslocaram para a BR-116, onde a equipe de realeza, tático móvel e CPU depararam com os autores fugindo a pé. Houve troca de tiro e os autores vieram à obra. Mas, Daniente, essa motocicleta foi usada primeiramente em São João do Maiuassu. Já tem informações sobre a origem dessa motocicleta? Sim, essa motocicleta foi roubada na cidade de Muriaé por volta de 20h30, 20h30. Horas.